As Estrelas de Cruz e Souza Filho de uma lavadeira e um pedreiro, o poeta João da Cruz e Souza nasceu em Florianópolis, Santa Catarina. Talentoso aos oito anos de idade, Cruz e Souza revela-se um poeta precoce. Ainda jovem, cursou como bolsista o Ateneu Provincial Catarinense e destacou-se em matemática, francês, inglês, latim e grego. Culto e erudito, o poeta foi um grande estudioso de sua época, mas sofreu muitos preconceitos que o impediram de desenvolver todo o seu potencial. Conheça um pouco mais sobre esse brilhante homem, muito à frente do seu tempo, através do poema As Estrelas. No fundo melancólico da esfera, nos caminhos da interna primavera do amor, eis as estrelas palpitantes. Quantos mistérios andarão errantes, quantas almas em busca da quimera, lá das estrelas, dessa paz austera, soluçarão nos altos céus radiantes. Finas flores de pérolas e prata, das estrelas serenas, se desata toda a caudal das ilusões insanas. Quem sabe, pelos tempos esquecidos, se as estrelas não são os ais perdidos das primitivas regiões humanas? Quem sabe, pelos tempos esquecidos, se as estrelas não são as estrelas.